Essa canção é uma canção que está começando a tocar na programação da Nativa. Aliás, muito pedida. Uma canção lindíssima e ela está aqui hoje com a gente. Ellen Caroline. Boa tarde, Ellen. Boa tarde. Que alegria estar aqui. Alegria nossa recebê-la. Você é muito bonita. Obrigada. Tem uma voz maravilhosa. Não vou dizer idade, gente, porque fala de educação, dizer idade da mulher, né, Guto? Mas você deve ter uns 17, né? Mais 10. Abafa o carro. Ellen Caroline, gente, que maravilha, que prazer recebê-la aqui. Ellen, você está lançando seu primeiro CD, O Sonho Aconteceu. Esse título você escolheu, que foi o sonho da sua vida, que aconteceu de verdade? Sim. Eu tenho uma música que eu componho também e essa música está no meu CD, chama De Repente Amor. E o refrão dela começa, e De Repente o Sonho Aconteceu. E o meu empresário perguntou se eu tinha uma frase que eu gostava e essa frase os fãs usam bastante pra mim. Ah, Ellen, o sonho aconteceu, De Repente o Sonho Aconteceu. Falei, mas acho que é cumprida, ele. Ellen Caroline, o sonho aconteceu. O sonho aconteceu? Eu falei, perfeito! Por que não? E está acontecendo, né? Está acontecendo. Nossa, que bom, que bacana. É verdade que você começou, Ellen, com apenas 5 anos de idade? 5 anos, 5 aninhos. Ah, então, eu tive a sorte de nascer do lado da Fundação de Artes, não nascer lá, né? Porque eu nasci no hospital, mas a minha casa era do lado da Fundação de Artes, de Ubatuba. Então lá eu fazia canto, fazia teatro e do outro lado da minha casa era rádio, não tinha como, não tinha como fugir. E na família também tem cantores, enfim. A partir de quando eu entrei no canto, no coral, falei, é isso que eu quero pra minha vida inteira. Com 5 anos eu decidi o que eu queria pra minha vida inteira. Nossa! 5 aninhos. Uma mulher de personalidade já formada desde que saiu. É, com 12 anos na minha primeira composição, eu na composição falo assim, quando eu era pequena eu sonhava em ser cantora. Com 12 anos, quando eu era pequena, né? Porque com 5 que eu sonhava, né? Que maravilha! Enfim. Gente, estou postando aqui que eu tirei um selfie aqui com a Kelly. Ele está postando, ele está olhando ali para o 5. Estou falando com você, postando. Estou falando ali até no celular, é o vício, hein? Mas eu tenho que postar agora para as pessoas virem que a gente está olhando lá. Se eu postar, daqui a pouco você já foi. Com o pessoal dentro, você já foi. Deixa eu olhar, galera, então. As pessoas, eu preciso aumentar a minha audiência da internet. Eu li que o Zé falou que se eu aumentar a audiência, ele vai apagar o chup. Ah, é? Eu preciso aumentar significativamente a sua audiência, tá, gente? Então, pelo amor de Deus. Mas está frio hoje. Mas ele falou que não vale com você aqui. Ah, não vale? Só vale eu sozinho. Ah, não. Vai ser difícil aumentar. Ellen Caroline, nos estúdios da Nativa. Ellen, você é artista do mesmo escritório, do Tiaguinho e do Pérez, né? Isso. O que você tira de ensinamento nessa convivência? O que você tira de ensinamento da carreira dos dois? Então, não só nessa convivência, né? Mas na convivência desde o Exalta Samba, até na época do Krieger, que eu sempre gostei. Eu aprendi muito com eles. Sou fã número um do Tiaguinho. Estou aprendendo muito com eles em todos os sentidos. Só de ir num show, só de conversar, nas atitudes como artista, que tanto o Pérez quanto o Tiaguinho tem, assim, como cantor. Eu estou aprendendo muito. Estou muito feliz lá dentro, assim. Eu sou muito bem tratada. Não tem diferença nenhuma, né? Porque, pô, está falando do príncipe e do rei, né? Então, eles me tratam como uma princesa lá. Então, eu estou muito feliz, muito mesmo. Ah, essa música príncipe encantada de quem é? É minha. É sua? Minha. Só sua? Só minha. Que coisa vinda, gente. Você viu? As me inspiram. Eu jurava que era do Tiaguinho essa música, sabia? Jura? Sério? Ele adora essa música. E tem no meu Instagram ele cantando essa música, inclusive. Eu filmei, né? Claro que vai filmar. Gente, que maravilha. É, mas essa música... Eu gosto muito de compor. É a mesma coisa, assim, de cantar pra mim. Compor. Nossa, me preenche de uma forma inexplicável. Maravilha. A música príncipe encantada. Estou tendo bastante aqui na Nativa. Já é um sucesso, né? E você já encontrou seu príncipe encantado? Se não encontrou, eu já estou aqui na fila, tá? Só minha. Então, olha. Na música eu falo assim, as pessoas falam, ah, mas não tem príncipe encantado nada. Mas na música eu falo que eu vou tratar a pessoa que eu estou como se ele fosse um príncipe. Você acredita de verdade que ainda existe príncipe encantado nesse mundo? Eu acredito que, assim, as mulheres, a gente tem que ser princesa pra merecer príncipe, não é? A gente não tem que ficar esperando o príncipe só, né? Exatamente. Temos que ter atitudes de princesa. E outra. Vamos ser uma princesa peralta, um príncipe, mas, né, não precisa ser perfeito, né? Nada na vida tem que ser perfeito, né? A gente aprende com os defeitos. Enfim. Você tem um príncipe ou não? Eu? Fala comigo. Não tenho ainda. Não tenho? Não tenho ainda. Olha só, hein? Ô, Guto, se ela namorar com Radialista, problema em rádio não vai ter, né? Já pensou que isso é? Ainda não. Legal, quero te marcar aqui, como é que eu coloco aqui? É arroba Ellen? O que que é que fala? Arroba Ellen Carolina Oficial. Ah, arroba Ellen Carolina Oficial. Aproveitem a MC, ô gente. Se lhe glória, se lhe glória, viu? A Radialista, viu? Arroba Ellen com dois L's. Com dois L's. E H ainda no começo, não é assim? Isso. Ellen Carolina Oficial. Isso. Oficial. É isso aí, tá aqui, ó. Já tá marcado aí. Vamos lá. Ellen, nesse momento em que o Brasil entra no clima da Copa do Mundo, né? Que mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes da Nativa? Ah, eu queria muito mesmo falar. É pra gente curtir com muita paz tudo isso. Mas temos alguns problemas que acabam até nos chateando, né? Vendo alguns problemas no país. Mas já que a gente, né, tá entrando nessa festa, vamos dançar conforme a dança, com muita paz, alegria e torcer pelo Brasil, né? Exatamente. Vamos lá, Brasil! Vamos ganhar! É isso. Olha que maravilha, que bom ter você aqui. Olha, eu quero dizer pra você o seguinte. Você tem uma beleza exuberante, excêntrica, uma beleza diferenciada, né? Não é uma beleza muito normal e diferenciada. É simpática, canta muito bem. Eu quero que você seja muito bem-vinda, não só aqui na Nativa, mas no mundo da nossa música. A gente precisa de músicas assim, que falam de amor, né? Que falam de coração pra fora, de dentro pra fora. Então a Nativa é isso, né? A Nativa é a emissora que abre espaço justamente pra esse tipo de canção, pra todos os tipos de canções, mas em especial pras canções que falam de amor. Ah, que bom. Por isso que é o amor do Rio. A gente tem que falar do amor de toda forma do amor, como diz o Nuno Santos, né? Temos que falar de todas as formas do amor, entre, né, duas pessoas, mas também o amor à vida. A gente tem que tá falando do amor, porque eu acho que isso atrai, né? Vamos falar mais de amor, mais de amor, mais de amor. Na minha música tem, no meu CD tem músicas de amor de todas as formas do amor. Tenho aí parceria com o Rodriguinho, que foi quem me produziu o meu CD. Ah, falando de parceria. Vai rolar uma parceria com, possivelmente, com o Péricles ou com o Tiaguinho, que é o que a gente imagina que possa acontecer, né? Quem sabe futuramente, mas eu tenho certeza que sim, porque tudo que eu sonhei tá acontecendo isso. Então. Isso também faz parte dos meus sonhos. A gente consegue conquistar todos os nossos sonhos se a gente acreditar, né? Eu acredito, com certeza. Isso aí. Tem três músicas do Tiaguinho no meu CD. Olha. Tem música que eu fiz junto com o Rodriguinho. Tem seis músicas só minhas no CD. Tem músicas com outros parceiros, outros compositores aqui do Rio. Também, o CD tá caprichado. Maravilha. Você quer mandar um recado pra alguém? Quer chamar alguém? Vai ter algum show da Ellen por aqui, pelo Rio de Janeiro? Nos próximos meses? Então. Eu só sei a agenda de junho. Eu acho que tem São Paulo, Ribeirão Preto e Santa Catarina. Ainda não. Mas podem me chamar, viu, gente? E aí, gente, empresários do Rio de Janeiro, vamos fazer um show. Um show muito animado, viu? Muito animado. Pra entrar, entra no site da Ellen Carolina, que lá tem todos os contatos, tudo de liquidez. EllenCaroline.com.br. Um show super pra cima. Um show pra galera cantar e se apaixonar. Eu tô apaixonada já tô. Valeu, gente. Meu casamento acabou hoje, hein? Já sei de tudo. Um beijo pra sua esposa. Beijo, Ellen. Beijo, obrigada. Até a próxima, minha querida. Fica com Deus. Sucesso na sua carreira e na sua vida também. Amém. Tchau. FBN Nativa, Nativa.